Música Deu tempo de já pegar a cadeira? Então vamos lá! Primeiramente vamos sentar de uma maneira confortável, tá? Muito importante durante os exercícios de alongamento é o que? Manter uma respiração contínua. Então você inspira o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Isso vai ajudar o que? Você a relaxar. Então inspira e respira. Inspira, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Sempre mantendo uma postura alinhada, ok? O que é interessante? Preferencialmente, antes dos exercícios de alongamento, seria fazer uma caminhada, se deslocar, fazer movimentos articulares. Pra quê? Pra aquecer as articulações e na sequência então nós iríamos fazer os exercícios em si. Então vamos fazer de conta que a gente já tá aquecido e na sequência então a gente vai estar começando a realizar os exercícios. Quanto tempo? Pode ser em torno de 20 a 30 segundos em cada posição. Vamos lá? Se você tiver ajudando um cronômetro, fica um pouco mais fácil então você determinar esse tempo durante cada exercício. Então eu vou soltar o cronômetro, em torno aí então de 20 a 30 segundos em cada posição. Primeiramente, entrelaça os dedos lá em cima, nós vamos o que? Alongar toda a região do tronco, ok? Então tenta aproximar os cotovelos da sua cabeça. Então estique esse braço e tenta o que? empurrar as mãos lá no alto, empurra mantendo toda a região lombar estendida. Tenta crescer e mantendo a respiração. Então puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Inspira. Ótimo! Sempre solta devagar o movimento, ok? Na sequência a gente vai tentar o que? Relaxar um pouco a região das nossas costas, né? A região dorsal que acumula bastante tensão durante o dia a dia. Então, ó, entrelaça as mãos, arredonda as costas, abaixa o queixo e mantém a respiração. Sente alongar tanto a parte lombar quanto a cervical. Mantenha a respiração. Inspira. Respira. Ótimo! Volta devagar. Se nós alongamos então a região posterior, agora a gente vai tentar compensar alongando a região anterior. Pode até sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira, tá? Agora vai entrelaçar os dedos lá atrás, pra alongar a região de peitorais, tá? Tenta elevar o máximo que puder os braços, tá? Mantendo a respiração. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Sente alongar toda a região anterior do tronco. Ótimo! Você pode até se manter por mais tempo dentro de cada exercício. É que a gente não tem muito tempo, então a gente vai ter que ir dar sequência. Volta um pouquinho atrás. Agora a gente vai deitar lá sobre a nossa coxa, pra relaxar toda a região das nossas costas, tá? Relaxou e fica lá nessa posição, dentro do seu limite, tá? Mantendo a respiração contínua. Inspira, respira. Esse é bem fácil. É mais pra relaxar a nossa coluna. Ótimo! Voltou! Agora a gente vai alongar um pouco, então, os membros superiores. Então, o braço à frente do tronco, olhou por cima do ombro, vai segurar, então, nessa posição. Então, em torno aí de 20 a 30 segundos. Pode ser mais tempo? Com certeza! Trocou. Então, o que a literatura mostra? De 30 a 60 segundos em cada posição. Ok. Inspira. Respira. É muito importante, então, manter a respiração contínua. Ótimo! Solta devagar. Novamente, mais na ponta da cadeira, nós vamos o quê? Estender uma das pernas, manter a outra flexionada. Agora, nós vamos começar a alongar membros inferiores, tá? Deixa a pontinha do pé pra vocês, ok? Cada um dentro da sua limitação, a gente vai tentar o quê? Descer, mantendo a coluna o quê? Reta. Ok? Você vai descer e segurar. Sempre o quê? Tracionando, puxando a ponta do pé pra, em direção a você. Isso! Sempre devagar, trocou. Agora, a outra perna. Desceu. Se você quiser descer um pouco a mais, até pode descer. Com a ajuda de uma toalha, você poderia tracionar o seu pé. Então, você conseguiria descer um pouco mais. Mas o objetivo aqui não é, tá o quê? Arredondando a coluna. E sim, deixando ela bem esticadinha. E puxa a ponta do pé. Ótimo! Voltou. Agora, nós vamos começar os exercícios, então, em pé. Mantenha as pernas, então, levemente flexionadas ou levemente dobradas. Segura. Tenta pegar a pontinha do pé lá atrás. Sente alongar a coxa. Tá? Então, tenta trazer o pé o mais próximo possível do bumbum, lá do glúteo. Então, sente alongar toda a região aqui da coxa. Solta devagar o outro lado. Lembrando lá, nós estamos fazendo um pouco mais acelerado os movimentos pelo tempo. Mas você pode ficar mais tempo em cada exercício, até mesmo fazer de duas a três vezes cada um deles. Ótimo! Solta devagar. Afasta um pouco mais. Agora, a gente vai alongar toda a região posterior do corpo. Vai sentir desde alongar a perna, coxa, região lombar, dorsal. Isso! A respiração. Ótimo! Voltou! São exercícios bem fáceis, que você pode estar fazendo em qualquer lugar. Agora, a gente vai tentar dar uma relaxada na região do pescoço. Você pode fazer tanto em pé, quanto sentado esses movimentos, tá? Então, vai segurar lá na sua cabeça. Inclina lá ao lado. Muito cuidado, que é a região do pescoço. Tá? Então, outro lado. Os movimentos sempre bastante lentos. A volta, principalmente. Voltou. Agora, para frente. A respiração. Para trás. Mantendo a coluna, né? Eretta. As pernas levemente flexionadas, que ajudam a manter a postura correta. Voltou. Agora, uma circundução bem lenta. Para um lado. Mais uma vez. Para o outro. Repita novamente para o outro lado. Ótimo! Nós, mulheres, acumulamos muita tensão na região cervical, tá? Então, seria bastante interessante estar fazendo esses alongamentos para aliviar as tensões aí do nosso dia a dia. Agora, para terminar, a gente não tem muito tempo, alonga lá no alto, ponta dos pés, tenta crescer. Se não tiver equilíbrio, pode manter os pés apoiados no chão e cresce. Estica. Ótimo! E para terminar, dá um abraço bem gostoso. Ok? E... Muito bem! Essa sequência de exercícios, ela pode ser realizada todos os dias. É muito importante você manter uma rotina, manter-se ativo sempre. Assim, você notará que o quê? Todos os movimentos que você realiza se tornarão mais fáceis e o seu corpo menos tenso. E hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, até semana que vem. Mexa-vos! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri